Olá, sabe aquele momento que você está editando o seu vídeo e tem uma cena que você acha muito interessante e gostaria de tirar um print dele, fazendo ali uma foto para você usar como capa para o seu vídeo ou compartilhar com alguém, mas não sabe como fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui usando o CapCut, para porque sei que é um programa de edição de vídeo gratuito se você ainda não tem instalado no computador, irei deixar na descrição do vídeo logo abaixo o link de um vídeo que eu mostro como baixar e instalar ele no computador Também irei deixar na descrição do vídeo para vocês o link de um vídeo que eu mostro como criar uma capa de vídeo usando o CapCut Fica bem interessante se vocês quiserem ver os vídeos, o Cade aqui agora está na descrição, beleza? Bom, vamos lá, eu estou com esse vídeo aqui já no meu CapCut, vou dar um play só para vocês verem que é um vídeo realmente E digamos que essa parte aqui, eu quero tirar um print desse vídeo para poder fazer uma capa de vídeo ou compartilhar com alguém, um gameplay ou qualquer coisa assim uma pessoa que apareceu, quero tirar o print dela aí Então é muito simples, você seleciona onde você quer aqui no seu vídeo você quer fazer esse print, vou deixar dessa forma aqui você vai vir aqui nesses três tracinhos, dê um clique vem exportar quadro parado aqui você vai dar o nome para essa foto que você está preparando aqui, esse print coloca aqui print aqui você vai escolher onde você quer salvar clique nesta opção e eu vou colocar aqui na área de trabalho salvar, selecionei a pasta aqui você vai escolher a resolução conforme o vídeo para ficar com mais qualidade se for 720 você coloca, se for 480p você coloca, se for 1080 você coloca 2k ou 4k você coloca aí vou selecionar aqui 1080p e aqui nós temos dois formatos, o JPEG e o PNG o PNG tem mais qualidade do que o JPEG quase que não dá para se perceber, mas tem e ele se torna um arquivo muito maior do que o JPEG vou mostrar aqui os dois exemplos, vou selecionar aqui JP que é o maior o PNG na verdade que é o maior importar projeto, se você quiser que salve aqui também uma imagem que você vai criar da foto aqui, o print você marca essa opção e exportar aguarde um momento ele cria uma cópia aqui para você ver e é onde você salvou está aqui na minha área de trabalho, beleza? você vê aqui novamente nos três pontinhos exportar quadro parado agora eu vou selecionar aqui o formato JPEG e clico em exportar também, beleza? já foi exportado aqui aqui estão os dois deixa eu abrir aqui para vocês observarem a qualidade aqui é o formato PNG e o outro aqui é o formato JPEG beleza? o tamanho vou clicar com o direito do mouse aqui sobre ele propriedades formato PNG ele está 0,98 MB e esse outro aqui clico com o direito do mouse sobre ele que é o formato JPEG está 67,9 KBPS então muito menor do que o JPEG então você veja qual dos dois formatos você precisa ir então é isso galera espero que vocês tenham gostado dessa dica se gostaram deixa aquele like para apoiar o canal se ele é inscrito clique no botão inscreva-se logo abaixo ative as notificações dentro do calcinho para vocês receberem mais postagens aqui do canal fiquem com Deus e até o próximo vídeo